Música Você sabia que pode doar parte do imposto de renda devido para projetos que ajudam crianças, adolescentes e idosos? É a campanha Imposto Solidário e sobre esse assunto iremos conversar com a coordenadora de educação fiscal aqui do município de Santa Maria, a Rosaura Vargas. Rosaura, mais uma vez aqui conosco na TV Câmara falando um pouquinho sobre o imposto solidário. Para começar, o que é o imposto solidário? Olá, é um privilégio estar aqui conversando com você novamente, principalmente com a nossa audiência qualificada da TV Câmara. Isso é muito importante para nós. A campanha da destinação do imposto de renda aqui de Santa Maria, que começou em 2017 com essa administração, é para incentivar as pessoas a destinar parte do imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente da nossa cidade. E agora que nós estamos na época da declaração do imposto de renda, até 31 de maio, as pessoas então podem fazer essa destinação. Ou seja, em vez de pagar o imposto para o governo federal, as pessoas podem escolher deixar esse recurso aqui na nossa cidade. E quem pode doar? Qualquer pessoa que declara o imposto de renda pode destinar? Como é que é? As pessoas que podem fazer essa destinação são as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele por deduções legais. Essa pessoa, depois de lançar todas as receitas e todas as despesas, o próprio programa da declaração do imposto de renda te oferece a possibilidade de escolher a forma de tributação mais adequada para você. E então, se for pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais, então você pode destinar até 3% para a criança e adolescente e até 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Um total de 6%. E qual o potencial de arrecadação que Santa Maria tem? É bem importante, Camila. 24 milhões de reais podem ficar na nossa cidade. Então, se você analisar esse recurso, nós temos hoje em torno de 16 entidades que podem receber esses recursos. 3% do idoso e 13% da criança e do adolescente. Essas pessoas, se a gente verificar, 24 milhões dá mais de 1 milhão para cada uma dessas instituições. Para que a gente deixe aqui em Santa Maria. O que a gente reforça? Não custa nada. Você simplesmente vai escolher, em vez de pagar para o governo federal esse imposto, escolhe destinar aqui para a nossa cidade, para os nossos projetos. Rosaura, você tem algum exemplo prático para nos dar, por exemplo, de algo que foi conseguido ser materializado através da campanha? Sim. Dentro dos projetos que a gente tem, esses 16 projetos que estão lá na página, você consegue acompanhar onde é que eles estão sendo aplicados. Toda sexta-feira, o Programa Municipal de Educação Fiscal está fazendo notícias, colocando lá onde esses recursos estão sendo aplicados. E aí a gente tem, por exemplo, lá no Vila Itajiba, o que eles fizeram com esse recurso, no Lar das Vovózinhas, no Oscar Pitã. Então, é importante que as pessoas acessem o site da Prefeitura de Santa Maria, na aba Imposto Solidário ou na aba Educação Fiscal. E lá elas vão verificar onde essas instituições estão aplicando os recursos. Mas o que eu precisava te chamar a atenção, Camila? O potencial que nós temos, a grande maioria das pessoas não tem a informação de que é possível fazer essa destinação. No ano passado, 28.471 pessoas fizeram a declaração pelo modelo completo. No entanto, apenas 861 pessoas fizeram a destinação. No entanto, nós conseguimos arrecadar R$ 1.222.000,00 para os dois fundos. Nós ficamos, e aqui a gente tem que fazer um agradecimento à população como um todo, mas os nossos contadores, que são um grande parceiro nosso, né? Lá o Espaço Contábil, que vem apoiando, porque a gente sabe que o trabalho do contador é fundamental nesse momento. Nós ficamos no Brasil em oitavo lugar na arrecadação para o Fundo Municipal do Idoso. E isso aconteceu em função de um trabalho conjunto da imprensa, que foi isso muito importante, dos nossos contadores, das nossas instituições parceiras, das instituições que arrecadam esses recursos, do trabalho que é feito, que na maioria das vezes é feito por voluntários, né? Então, assim, é o que a gente pode fazer de diferente. É a história de fazer parte da solução, né? É isso que a gente precisa fazer. Rosalda, estamos agora no fim de abril. Até agora, quantas pessoas já destinaram o recurso para o Imposto Solidário? A informação que nós temos é que em Santa Maria, 68 mil declarações, 68 mil pessoas, vão fazer a declaração até o dia 31 de maio. Eu peguei os dados hoje, ainda com a Receita Federal, em torno de 28 mil pessoas já entregaram a declaração, até ontem. Então, menos da metade das pessoas já entregaram a declaração. O que a gente faz o chamamento agora? Para as pessoas que nos assistem, para os nossos parceiros, para os nossos contadores, entrem em contato conosco, façam a destinação, é muito importante e pode ser qualquer valor. A gente tem pessoas que destinam 500 reais, tem pessoas que destinam 4 mil reais, entendeu? Qualquer valor é muito importante. Se a tua destinação vai dar 100 reais, é o que você pode destinar hoje, a gente sabe que as pessoas algumas estão passando por dificuldades também, mas você vai ter que pagar esse imposto igual. Então, se você dispõe de 500 reais ou de 100 reais para fazer o pagamento da DARF, faça para Santa Maria, deixe esse recurso aqui. Por quê? Imaginem, se nós deixarmos na cidade 24 milhões, é investimento, emprego, renda e solidariedade. Porque essas instituições vão comprar no nosso comércio, elas vão contratar serviços na nossa cidade e vai fazer com que esse recurso gire e gere mais imposto, mais renda e mais solidariedade. Então, o chamamento é, empresário, você que tem imposto a pagar, e a gente sabe disso, você que tem imposto a pagar, faça a destinação. Invista aqui em Santa Maria, nesses projetos, conheça os projetos sociais e nós temos a possibilidade aqui de Santa Maria, a legislação permite que as pessoas escolham o projeto que elas querem incentivar. Então, o chamamento é, acessa o site da Prefeitura, depois de você pagar a DARF, o documento de arrecadação fiscal, acessa o site da Prefeitura e escolhe lá em Imposto Solidário quais dos projetos você quer incentivar. Encaminha para a gente e a cidadania agradece. Obrigada, Rosaura. Lembrando que o Imposto de Renda 2021 pode ser declarado, deve ser declarado, até o dia 31 de maio, assim como a destinação de parte do Imposto de Vida, até de 6%, para o Imposto Solidário, para ajudar crianças, adolescentes e idosos aqui do município de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti